Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador. Semana passada, nós falamos sobre o que são teorias científicas. Hoje, quero falar sobre o que são leis científicas e como elas diferem das teorias. Então, roda a vinheta! Um erro muito comum de se ouvir as pessoas repetirem é que se a teoria da evolução fosse verdade, ela não seria a teoria da evolução, e sim a lei da evolução. Quem diz isso não sabe muito bem nem o que é teoria nem o que é lei. Como eu expliquei semana passada, a teoria científica significa, dentro da ciência, fato comprovado. Para todos os efeitos, uma teoria científica é uma explicação para um fenômeno sustentado por evidências que está além de qualquer dúvida razoável no momento. Então, fica a dúvida. Afinal de contas, teorias podem virar leis? Aliás, o que diabos é uma lei científica, exatamente? As leis são diferentes das teorias, e elas cumprem um papel diferente do papel das teorias científicas. A lei científica é uma descrição de algum fenômeno. Geralmente, de forma matemática. A lei da gravitação universal de Isaac Newton, por exemplo, ela é expressa através da equação F igual a G vezes M1 vezes M2, dividido por R ao quadrado. Nessa fórmula, F é a força gravitacional entre dois objetos, entre dois corpos. G é a constante gravitacional, algo que Newton descobriu, calculou. M1 e M2 são as massas desses corpos. E R é a distância entre esses dois corpos. Então, a força gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional à massa desses corpos. e, inversamente proporcional, a distância entre esses corpos. Então, quanto maior a massa de dois corpos, maior a força gravitacional que eles fazem um sobre o outro. Porém, quanto maior a distância entre esses dois corpos, menor é a força que eles exercem um sobre o outro. Percebam que essa lei científica não explica o porquê ou como esses corpos se atraem. Ela não está nem aí para os mecanismos envolvidos nessa atração. Ela só descreve que se você tiver dois corpos com massa tal e tal, com distância tal, eles vão atrair um ao outro com uma força gravitacional tal. Ele só descreve, não está nem aí com o porquê nem por como. Então, não. Uma teoria científica nunca vai se tornar uma lei científica. Porque a teoria, ela explica, enquanto a lei, ela descreve. Elas são coisas diferentes e complementares, na verdade. Elas são duas faces da mesma moeda. A teoria científica é tão verdade quanto a lei científica e vice-versa. As duas são extremamente sustentadas por evidências. Elas são as respostas definitivas para aqueles fenômenos em face das evidências que existem até o momento. As leis têm uma vantagem com relação às teorias científicas. Porque é mais difícil você errar quando você está só descrevendo um fenômeno do que quando você está tentando explicar ele. Por exemplo, essa caneta, ela é azul. Essa é a lei. A caneta é azul. Essa é a descrição do fenômeno. O porquê ela é azul vai depender de um monte de fatores. E pode ter várias explicações corretas ou que pareçam igualmente corretas sobre o porquê ela é azul. Mas, independente de qual seja a correta, independente de qualquer outra coisa, ela é azul. Ponto. Da mesma forma, se eu soltar essa caneta... Não era para ela ter caído no chão, mas tudo bem? Ela vai cair com uma velocidade determinada pelas leis da física. O porquê ela cai e o porquê ela cai com essa velocidade é bem mais complicado de entender. Mas, se eu soltar ela, ela vai continuar caindo com essa velocidade até o fim dos tempos. Não importa o porquê. Então, sim, as leis são um pouco mais estáveis do que a teoria científica porque elas não dependem de explicações. Elas simplesmente descrevem o fenômeno. E, a menos que algo tenha acontecido muito errado na hora de descrever esse fenômeno, normalmente elas vão estar corretas. A teoria, por sua vez, precisa explicar muitas vezes com informações que ainda estão incompletas. As leis, diferente das teorias, não mudam. Ou ela está correta ou ela é descartada. Ao passo que a teoria pode estar meio certa no começo e ir sendo adaptada conforme novas evidências surgem. Mas, apesar de tudo isso que eu falei, a lei não é mais verdade do que a teoria. Elas são igualmente verdade e igualmente sustentadas por evidências. A lei só tem uma facilidade por só precisar descrever o fenômeno em vez de explicar ele. E, com isso, eu encerro aqui essa pequena série de dois vídeos sobre o que são teorias científicas e o que são leis científicas. Resumindo novamente, a teoria explica, a lei descreve. A teoria não vira lei, a lei não vira teoria. Um fenômeno pode ser descrito por uma lei e explicado por uma teoria ou alguns fenômenos só têm leis e não têm teorias associadas ainda e vice-versa. Mas, o que importa é, as duas são o patamar máximo de verdade que existe dentro da ciência e elas são complementares, não rivais. No futuro, eu estou pretendendo trazer um vídeo sobre a história da teoria da evolução e como ela foi mudando ao longo do tempo. Porque, como eu disse, uma teoria pode ir se adaptando com o tempo conforme vão surgir novas evidências. A teoria da evolução hoje não é a mesma coisa que o Darwin propôs em 1800 e bolinha. Darwin não sabia e não tinha como saber muita coisa que a gente foi descobrindo desde então. Porém, a ideia central dele, ao que sabemos até hoje, estava correta. Ao que tudo indica, ao que as evidências apontam e demonstram, ela estava correta. Mas, alguns pontinhos dela foram sendo aperfeiçoados com o tempo. Porém, a ideia central dela só foi ficando mais forte com o passar das décadas e dos testes. E, hoje, a teoria da evolução é, provavelmente, a verdade mais bem comprovada de toda a ciência. Ela já resistiu a um século e meio de tentativas de refutação. E ela continua, de pé, sendo a única explicação viável para a biodiversidade na vida na Terra. Enfim, esse vídeo, não vou garantir que ele vai ser para a semana que vem, mas ele vai ser para o futuro meio próximo. Então, fica de olho aqui no Mural. E, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não gostou, deixe seu dislike. Mas, nos diga o que você pensa. E, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Mural Científico. Nós ainda somos um canal pequeno e precisamos de ajuda para conseguir crescer e alcançar mais pessoas. Então, dá aquela força aí, porque a gente está na eterna luta contra o algoritmo do YouTube. O vídeo de hoje foi sobre leis. Leis, geralmente, tem mais a ver com as ciências exatas. Então, nossa recomendação de hoje é o excelentíssimo Do Átomo ao Buraco Negro, do nosso querido Schwarzer, do Poligonautas. Vamos valorizar o trabalho do Julgador Científico Nacional, né, gente? Eu ainda não tive tempo de ler esse livro. Eu não estou tendo tempo de ler nada ultimamente, na verdade. Mas, eu ouvi muito boas coisas de quem conseguiu ler. Então, compra aí. Você não vai se arrepender. Se você comprar pelo link na descrição, você vai ajudar o Mural Científico a continuar crescendo e pagando as suas contas. Porque a gente tem conta para pagar e isso aqui não dá muito dinheiro. Então, dá uma mão aí para a gente, por favor. Comprando pelo link, seja esse livro ou qualquer outra coisa, você ajuda muito o Mural Científico. Então, dá essa força aí para nós. Vai lá na Amazon, eles vão ter o que você quiser. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima!